Me embora cuidar pra fazer minha tatu, né? Agora eu tô pensando direitinho, não sei na onde é que eu vou fazer essa tatuagem Não sei se eu vou fazer aqui, ainda tô pensando na onde é que eu faço Ou aqui Nossa, qual é o lugar que vai ficar bom Oxi, não tem gente batendo na porta, hein? Não, nada, ué, uma hora dessa Já vai! Eita, já vai! É tu, é pilotão, não, bem-vindo, batendo sem parar Meu Deus, que paciência não, é? Que é, pilotão, já tô de saída? Você vai na hora, posso saber? Não, né, pilotão, vou ali resolver uma coisinha, fazer uma coisinha Ah, foi, tá boa, bota até a hora, pode ser? Tá certo, pode ser, viu? Tá bom Meu Deus, a tua pressada Ai, ai Deixa eu ver agora, né, como ficou Ficou Quero ver agora O pilotão resistir a mim Deixa eu ligar pra pilotão logo, né? Pilotão, ó, acabei de chegar, vem Vem aqui em casa, pilotão Vou te mostrar o negócio que eu fiz Tu vai amar Tá certo, demora não, vi? Tô te esperando Tá, tchau É hoje, pilotão, que você não me escapa Já vai, pilotão Vem, pilotão Agora lá Fala o beijo Vem, pilotão Você tá aqui, pilotão Olha, isso aqui, vai ser tipo uma brincadeira Você topa? Topa Agora eu vou te falar Quando tiver o beijo, você vai ter que beijar Tá Então vamos começar a pilotão Bora Olha, pilotão Oxe, Catarina, veja isso aí, Catarina Deus me defende, Deus me guarde Vixe, marinha Eu vou me embora, Catarina Pode, Deus me livre, não